Endostura gástrica, uma maneira revolucionária de diminuir o tamanho do seu estômago tanto em comprimento quanto em diâmetro, sem necessidade de cortes por fora utilizando a boca como via de entrada e permitindo que um endoscópio associado a uma pequena e delicada máquina de costura faça essa aproximação dos tecidos levando a uma saciação mais precoce ou seja, o quanto de alimento a gente precisa em volume para nos sentirmos satisfeitos e por um outro lado, uma saciedade mais prolongada isso é, a digestão fica mais lentificada como podemos observar em exames de cintilografia gástrica que comprovam ainda a presença de muito alimento decorrido 240 minutos em quem fez a endostrutura gástrica Bom, durante muito tempo alguns cirurgiões bariátricos olhavam para o método com desdém e mesmo caluniavam mesmo na rede social o que era para nós muito triste porque eu também sou cirurgiã endoscopista e também incompreensível porque a gente já possui centenas, se não milhares de trabalhos científicos robustos provando que o método é extremamente seguro, eficaz e que leva sim a uma perda de peso que chega na sua média a 20% Google Scholar está aí gente, basta procurar, basta abrir os trabalhos e para realmente chancelar tudo o que eu chamo de bater o martelo naquilo que a gente já vinha preconizando há anos eu preciso falar sobre um estudo muito importante que foi divulgado há pouquíssimo tempo e que sem sombra de dúvidas derruba de vez os argumentos mesmo naqueles cirurgiões mais céticos e que querem desacreditar o método a publicação em questão se chama MERIT que é o acrônimo em inglês para Multicentered ESG Randomized Interventional Trial ou seja, um estudo multicêntrico que envolveu nove hospitais diferentes nos Estados Unidos e que estudou a Industrutura Gássica esse estudo foi randomizado, ou seja, os participantes foram sorteados para participar de um grupo ou de outro e de intervenção porque algo foi realizado, no caso, a Industrutura Gássica, no grupo Industrutura e por que a importância deste estudo? porque ele é o primeiro mais rigoroso, de altíssima qualidade publicado numa revista extremamente maravilhosa que é a Lancet e não deixando mais brechas para questionamentos não existe espaço, porque talvez popularmente falando esse foi aquele, cala a boca, para continuarmos a praticar esse método que está mudando a maneira como a gente trata a obesidade então houve a comparação de dois grupos que estão fazendo o mesmo tipo de dieta praticando os mesmos exercícios físicos e tendo o mesmo número de consultas com a equipe multidisciplinar só que um deles, a Industrutura, foi realizada logo em um primeiro momento e nesse cenário nós podemos realmente comparar os efeitos da Industrutura então nesses nove centros diferentes, utilizando um total de 209 pacientes que foram acompanhados por dois anos consecutivos, ou seja, bastante tempo claro que tudo dentro de uma formalidade enorme e com grande controle então vamos saber se realmente a Industrutura funciona? bom, existem algumas métricas que o procedimento precisava atingir especialmente quando a gente fala em endobariátrica alguns anos atrás, expertos definiram que os pacientes deveriam perder no mínimo 25% do seu excesso de peso e a Industrutura gástrica fez com que eles perdessem uma média de 49% desse excesso de peso então meta alcançada e praticamente em dobro e comparando com o grupo controle, ou seja, aquele que estava só fazendo exercícios e dieta essa perda de peso, de excesso de peso, foi de apenas 4% então nós estamos falando, lembrem bem, de 49% do grupo Industrutura versus 4% do grupo controle e como esse estudo foi desenhado para ser um crossover, ou seja, no meio do tratamento o grupo que não fez a Industrutura foi então submetido a ela e então esses pacientes agora submetidos realmente a Industrutura perderam a mesma quantidade de peso que o grupo que começou com a Industrutura é uma curva linda e impressionante de se ver aí no gráfico ao lado Bom, uma outra meta importante é a segurança nós sabemos que os procedimentos endoscópicos minimamente invasivos são muito mais seguros do que os procedimentos bariátricos convencionais então já foi colocada aí uma meta bem rigorosa passaram a régua bem baixo a Industrutura deveria ter um índice de complicação menor do que 5% e nesse estudo, prestem atenção, escutem, houveram 3 complicações entre os 209 pacientes ou seja, cerca de 1.3%, realmente provando que é bastante seguro e principalmente sem fatalidades e na nossa prática diária aqui na clínica angioscópica já com um número bem maior do que o estudo MERIT nós temos complicações que giram em torno de 0.3% e sem fatalidades ou seja, bem menores ainda do que o estudo MERIT mas o estudo MERIT é um imenso avanço para o campo da endobariátrica e agora mais uma vez provamos que é um método certamente incrível para iniciar e manter uma perda de peso claro que não é milagre acompanhada de mudanças nos comportamentos dietéticos e realização de exercício físico a gente tem que lembrar que dos pacientes que podem passar por uma cirurgia bariátrica somente 1.3% efetivamente chega a fazer a cirurgia e na endossutura a gente já pode abordar desde os pacientes que possuem um índice de massa corpórea de 27 e sem limite superior ou seja, desejando mesmo um paciente com IMC de 64 como a gente já fez aqui na Angioscope pode fazer levando a perda de peso bastante significativas e qualidade de vida porque ninguém morre de obesidade as pessoas perdem qualidade de vida e perdem a própria vida por causa das doenças que a obesidade acarreta como hipertensão, diabetes tipo 2, apneia do sono, infartos, AVCs, dores articulares, cirrose hepática, hipercolesterolemia, pancreatite aguda, doenças da vesícula biliar, doenças psiquiátricas como transtorno depressivo maior e vários tipos de câncer comecem a pensar na endossutura gástrica como uma alterativa eficaz, segura e muito menos agressiva que a cirurgia bariátrica e passível de ser realizada antes da obesidade escalonar um beijo e até o próximo vídeo um beijo e até o próximo vídeo